E aí Xiró, tudo bem? Ótimo, tudo legal, uma festa legal Vimos aqui participando da mesa no final do Best Poker Patrocínio do Best Poker da mesa do BCP Show de bola, uma parcerada aqui Todo mundo já se conhece, joga sempre junto Todas as semanas queira essa internet E aproveita ser um torneio legal Na sequência de um torneio de show de bola É isso aí, boa sorte pra você Valeu, valeu